Fala, concurseiro! Chegou a sua chance de conquistar a vaga dos sonhos no TJSP. Saiu o edital com mais de 500 vagas para escrevente, que exige apenas o nível médio de escolaridade e oferece remuneração superior a R$ 7 mil. Mas você não tem mais tempo a perder. As inscrições vão de 3 de junho a 12 de julho. Então, se você está pronto para mudar o rumo da sua carreira, precisa iniciar já a sua preparação com quem entende do assunto. A Central de Concursos com mais de 30 anos de tradição e experiência em concursos públicos te prepara com tudo o que você precisa para garantir a sua aprovação. Nossas turmas intensivas oferecem 176 horas de conteúdo completo e simulados, te deixando pronto para enfrentar as provas da Unesp. E tem mais! Nos últimos concursos do TJSP, mais de 500 dos nossos alunos realizaram o sonho da aprovação. Estamos comprometidos em superar esse histórico de excelência e queremos ver você na próxima lista de aprovados. Não perca essa oportunidade única! Ligue agora para 3017-8800 e fale com um de nossos consultores. Seu futuro no TJSP começa aqui!